A Sabesp foi privatizada e você vai ter uma surpresinha nesse vídeo aqui. Olha só, privatização da Sabesp é aprovada, agora já era, já foi aprovada. Esse cara aqui é do Rio de Janeiro, ele veio para São Paulo para vender tudo de São Paulo. E quando ele perder esse cargo aí, ele simplesmente, simplesmente vai mudar para outro estado, vai morar em outro lugar. Tá? Pessoal, sabe quem é que vai lucrar? Porque a Sabesp, ela dá lucro para o governo de São Paulo. Agora, quem é que vai ficar com lucro da Sabesp? Não é São Paulo, porque ela vendeu já, né? Já foi privatizada. Quem vai se dar bem é o governo de Singapura. Olha só, o governo de Singapura é que vai se dar bem com o lucro da Sabesp. Pessoal, vou afastar mais um pouquinho aqui para você ler todas essas informações dando o print. Então é isso aí, é o governo de Singapura que vai se dar bem por causa do Carioca do Rio de Janeiro que veio vender tudo de São Paulo aqui. É isso aí, falou! Tchau! Tchau! Tchau!